Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês das minhas plantinhas. Eu mudei de casa, certo? E eu trouxe elas para nova morada, né? Outra casa. E eu vou mostrar para vocês que elas não sentiram nada. Gostaram? Inclusive, algumas já saíram flores, ó. Eu trouxe as que eu pude, pessoal, tá bom? Não trouxe todas, porque aqui é pequeno, onde eu estou. Em outro vídeo que eu fizer, eu vou mostrar para vocês a minha casinha, tá bom? E hoje eu vou mostrar as minhas plantas, uma por uma, para vocês verem. Quem estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito ainda, seja bem-vindo todos! E já se inscreva no meu canal, vem fazer parte da minha família, tá bom? Deixa também o seu joinha para mim, se gostou do vídeo, né? E se puder, compartilhe com os amigos, tá? Vou ficar muito feliz. Pessoal, então, eu começando aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, ainda estou arrumando as coisas, tá, pessoal? Vocês sabem como que é mudança, né? É... É difícil deixar tudo arrumado, né? Num dia, então não dá. Então, aos poucos eu vou arrumar. Não estou com pressa, eu já saí do aluguel mesmo, então, eu estou sossegadinha aqui. Aqui eu vou ficar até morrer. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, ó. Essa aqui, pessoal, ó, minha rosa do deserto. Eu quero mostrar para vocês como ela está, ó. Eu fiz um vídeo aí, lá para trás, se vocês forem na minha playlist, eu fiz a poda radical dela e agora que ela está saindo bastante folhas, ó. Tá linda. Então, logo ela vai soltar flor aí para mim, eu acho. Aqui está minha... Minhas orquídeas, a Dendobrio. Esse ano ainda não saiu flor, ó. Não sei se vai sair, mas eu creio que logo sai, né? Aqui eu pus no murinho. Aqui nessa mesa aqui, gente, ó. É uma mesinha, né? De granito. Eu vou deixar futuramente aqui, ó. É assim, ó. Tá uma bagunça ainda, tá, gente? Ali eu vou colocar piso, tudo, tá? Aqui eu vou pôr telha, cobrir, tá? E futuramente eu vou deixar essa mesinha aqui mesmo, mas assim, ó, na área verde, tá? Para mim tomar café, tá? Vai ficar aqui uma arinha, uma área verde, né? Então, é assim, aqui em cima dessa mesa tem minha Phalaenopsis. Olha que linda, gente, que ela está. Minhas suculentas, tá? Outra orquídea, eu acho que é a Uncídio, né? Um tipo de Uncídio. Se eu estiver errada, tá, pessoal? Vocês me corrigem, tá? Aqui tem minha Phalaenopsis. Linda, maravilhosa. Ó, abriu hoje essa flor. Ela é mais escurinha que a outra, ó. Mais lilás. Tem mais botão para abrir. Aqui tá a minha violeta, coisa mais linda, ó. Tá vendo? Olha. O meu cimbídeo também tá com flor, né? Flor não, tá com botão, vai abrir. Gente, nenhuma delas sentiram nada mudança de clima, nada, ó. Pelo contrário, ó. Tá bem saudável. Tá vendo, ó. Saindo, saindo bastante raiz, tá? Aqui é a minha sapatinha que eu ganhei, ó. Eu ganhei ela junto com aquela... A colegine flácida, colegine flácida. Ó, que linda. Gostou, né? Aqui tá a minha catleia, ó. Vocês podem ver que elas estão super... Ó, a raiz dela, ó. Como tá linda, tá vendo? Nenhuma delas sentiram, não, tá? Pelo contrário, ó. Tem bebezinho aqui embaixo, ó. Minha jiboia tá linda. Soltou essa folha hoje. Linda. Aqui tá a minha rose... Opa! Aqui tá a minha roseirinha, ó. Tá com botão. E junto aqui tá... Tá lanchoe e onze horas, tá? Aqui no chão, vou mostrar pra vocês a maranta. Olha como ela gostou daqui, ó. Tá vendo? Aqui, pessoal, eu queria que vocês... Eu queria, não. Eu quero que vocês me falem se é uma amarilhas ou se é um lírio, tá? Ele gostou daqui também, ó. Ganhei mudinha lá da minha vizinha. Aqui tá a minha azaleia, que também vai sair bastante flor ainda. Tá cheio de botão. Aqui, pessoal, ó. É a minha epidendro. Que, por sinal, ela tá adorando aqui, ó. A raiz tá bonita, ó. Cheio de raiz, tá? Ela tá enraizando. Aqui nasceu também... Essa daqui é parente da orquídea, tá? Ela dá uma florzinha tigre. Igual tigre. Tigresa, laranja, coisa mais linda. Aqui tá o meu vaso de camarão. Com várias onze horas coloridinhas que eu plantei. E aqui nasceu esse mimo aqui dessa florzinha, gente, ó. Olha aqui, que fofura. Ai, que coisinha linda. E aqui tá a dona Coelogine Flácida. Lembra aquela orquídea maravilhosa que eu ganhei? Então, pessoal, ela tá soltando aqui, ó, os pendões. Logo, logo vai sair flor. E eu vou mostrar pra vocês. Tem cinco pendões, tá? Ó, que lindo. Não sei a cor que é. Não sei. Pessoal, aqui também tem meu dólar. Ó como ele tá bonito. Aqui ele fica na chuva, fica no sol, tá? Aqui... Aqui tá batendo bastante sol, né? Ó. É a minha orquídea. Olha que linda, gente. Olha que... Linda, né? Eu deixo ela ali que logo, logo o sol vai embora dali. Aqui, pessoal, ó. Na mudança, vocês sabem que o pessoal não tem cuidado, né? O homem veio... Gente, eu tive que trazer um caminhãozinho só de plantas. Fora as que eu deixei lá em casa. Aqui eu deixei essa daqui, ó. Que ela é linda. Com esses musgos aqui, né? E essa aqui, ó. Tá? Aqui eu coloquei essa. Olha que linda, ó. Aqui, pessoal, é a minha... Minha pia, tá? Improvisada, que eu coloquei aqui. E eu coloquei... Ainda vou pôr revestimento aqui e tudo. Mas, como... Vocês sabem como eu sou, né? Improvisada. Eu já quis colocar minhas florzinhas ali. E vai ficar assim. Ó, ela tá aqui. Eu não sei o nome dela. Tem essa violeta, coisa mais linda, ó. Olha, gente. Que fofura. Gostou daqui. Aqui também tem o meu coco. Com o meu orquídea. Tá? Quem falou que ia morrer... Não vai morrer nada, gente. Então, pessoal. Deixei aqui no coco, tá? E meu sininho eu coloquei aqui também. Provisório. Não vai ficar aqui, não. Aqui eu tenho outra violeta, que logo vai sair flor. Aqui eu tenho também outra orquídea, né? Ó, que lindo. Né? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui do paredão, tá, gente? Lá é uma Sherry Baby. Tá se desenvolvendo bem também. Descendo aqui eu tenho essa suculenta. Pessoal, o que eu vou fazer agora, eu vou mostrar... Eu não vou falar uma por uma. Eu vou passar e mostrando, tá? E eu vou colocar uma musiquinha aqui pra vocês ficarem vendo e ouvindo. Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, quero falar para vocês essa daqui que eu plantei no coco. Eu tenho vídeo aí atrás no playlist e muita gente falou que ela não ia dar certo. Ó, já tem haste floral, pessoal. Dá certo sim, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então esse foi meu vídeo mostrando minhas florzinhas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Elas estão bem, vocês viram, né? Uma mais lindinha que a outra. Quem gostou, deixa o like, quem não for inscrito, se inscreva no canal, tá, pessoal? Venha fazer parte do meu canal. Aqui eu mostro as plantinhas, mostro algumas receitas também, tá bom? E o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. E um beijão a cada um de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma